Eu falei para vocês, eu falei, falei em minhas previsões, quem me acompanha desde o início sabe que eu falei, então vamos lá e vamos falar mais sobre isso. Eu sou Lindomar Vidente, um vidente diferente, um vidente que não mente, um vidente que dá o papo real. Falei para vocês que a esquerda, principalmente o PT, ia cair. Nós estamos vendo que está em queda livre, está em queda livre, mas eu vi na minha previsão que quando cair vai ser tipo um efeito dominó, desmoronando todo o PT, mas não toda a esquerda. Mas todo o PT, eu vi, se desmoronando. E a cada dia nós vemos mais notícias de empresas saindo do Brasil. O supermercado dos dias, que eu acho que era no Brasil todo, vai se concentrar mais agora em São Paulo. E vamos dizer que ele ia sair de vez, mas não. Ele começou a sair aos poucos. Vai se concentrar mais em São Paulo. Por quê? Porque a alimentação não dá dinheiro? Claro que dá dinheiro. Claro que dá. Tanto que donos de mercado são milionários e bilionários. Mas os impostos estão absurdos. Quem paga essa conta é o empresário. Então eles têm mercados que têm muitas despesas e contas absurdas de água, de luz e de tudo. E a conta comercial é mais cara do que a conta residencial. Eu não sei por que isso. Deveria ser um preço justo para os dois lados. Mas a conta comercial é ainda mais cara do que a residencial. Aí como que ela vai dar emprego? Então, supermercados dia, atacadistas dia, já começa a sair do Brasil. Teve a notícia aí do jornal, mas depois ele mesmo falou que estava errado. Não é que ela vá sair do Brasil já, mas já está de saída e já está saindo, já está fechando vários mercados, fechando várias empresas. E não só ela, como outras, que ele ia acabar com o Uber. Já teve uma outra aqui, já saiu do Brasil. São várias empresas. E quem vai dar emprego? É assim que vai dar emprego? Ou esse governo quer que o povo fique dependente dele? Fica dependente de uma doação. O povo não quer doação. O povo não quer Bolsa Família. Até porque também a doação não é do governo. A doação são de pessoas que pagam impostos. E para pagar impostos tem que ter emprego. Para pagar impostos tem que ter firma. Mas o povo não quer doação. O povo quer trabalho. O povo quer viver com dignidade. É isso que o povo quer. Mas o que o PT está fazendo é acabando com os empreendedores, empresários, microempresários. Empresários grandes também. Ai, está vendo? O cara se ferrou. Faleu nada. Eu não sei porque é o prazer de muita gente. Quando um cara grande fale, se é que ele dá muitos empregos. Quem pensa assim nunca vai chegar a lugar algum. Mas o cara nem quebrou também. Não está dando lucro, o cara fecha. E o cara está pensando de investir mais na Argentina. Que era de esquerda, agora é de direita. Como me leio. Da economia começou a reagir. Se começar a apertar os milionários, os grandes empresários vão sair do Brasil. Vão levar as empresas dele para outro país. Vão levar o dinheiro deles para outro país. Isso é o que o PT está fazendo. Só destruindo o Brasil. A economia do Brasil. Petrobras já perdeu bilhões em valores. Aí vem o Lula e fala que no Brasil nós temos 735 mil pessoas passando fome. E antes ele já falou sobre isso. Que ele ia lá para fora falar mal do Brasil. Falar mentira do Brasil. Falar números. E que pessoas gostavam disso. E ele mesmo falou isso. Em entrevistas passadas. E continua fazendo. O homem mais justo do Brasil. Foi o que ele disse. Pode ter alguém igual. Mas. Mais honesto do que eu não tenho. Aí vem falar que tem 735 milhões de pessoas passando fome. No Brasil. Quando nós temos só 213 milhões de pessoas. Então as pessoas estão morrendo de fome. Nascendo. Morrendo. Nasceu. Teve que nascer e morrer 3, 4 vezes. 3 vezes e meia. Para dar a soma. Que ele falou. Porque a soma não fecha. O que fecha é só a mentira. Que sempre teve. Sempre teve. E sempre teve. E as pessoas ainda teve coragem de fazer o L. Pelo amor. Mas o amor acabou. Mas tomara que essas pessoas enxerguem isso. E não se deixe levar novamente. Pela mentira. E varrer o PT. Não só o presidente. Mas todos. Do poder. Tanto o PT quanto uma parte da esquerda. Não vou generalizar. Tem gente boa na esquerda. Tem gente ruim. Tem gente boa na direita. Tem gente ruim. Tem o Boulos. Que vai vir como prefeito de São Paulo. Vocês vão? Votar no Boulos? O cara que invade locais dos outros? Pelo amor de Deus. Não acredito que vocês vão fazer isso. Vamos lutar por um Brasil melhor. O que o Lula sabe fazer é só mentir, mentir e mentir. E como tinha o viajante Henrique Cardoso. É o que ele falava. O Lula já superou ele. E muito, muito, muito. E gastando só o nosso dinheiro. Quando o Bolsonaro viajava, ele ficava em quartéis. Quando o Lula vai, ele fica no melhor hotel. O mais caro. A diária caríssima. Aluga os melhores carros com a diária caríssima. Será que vocês não estão enxergando isso? Mas já falha e volto a dizer. Já era. O PT já está se derretendo. E ele não vai permanecer de pé. Acredite. Tenha fé. Sei que vocês têm ansiedade. O que é que tudo aconteça. Para ontem. Eu também quero. Mas não é muito bem assim que acontece. Mas já está acontecendo. Só vocês. Não estão vendo porque está no invisível. Mas já começou a ficar visível também. Mas isso é só a ponta do iceberg. E vai acontecer muito rápido. Entre aspas. Muito menos rápido do que nós queríamos. Mas muito mais rápido do que vocês pensam. É isso aí, galera. Mas tem que lutar. Tem que estar junto. O povo unido jamais será vencido. O bem nunca vai vencer o mal. Deus não está dormindo. É o povo acima de tudo. Deus acima de todos. Então se inscreva no canal. Compartilhe bastante. Compartilhe, compartilhe. Comente. Para fortalecer cada vez mais a nossa mensagem. E ela chegar cada vez mais longe. E eu peço que todos que assistem os meus vídeos. Que se inscrevam no canal. Os que não são inscritos. Para a gente poder estar lutando por esse Brasil. Trazendo a mensagem para vocês de previsões. Trazendo nossos questionamentos. Trazendo as notícias. Porque agora a mídia pobre está indo de ladeira abaixo também. E a Globo. Assim como a Pérsia. E assim como a Babilônia. Está perto de deixar de existir. Valeu. Eu sou o Lindor Marvidente. Um vidente diferente. Um vidente que não mente. Um vidente que dá o papo reto. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fim de papo.